Música E a primavera tá aí chegou E a companhia Sandrinha Sargentini Graças a Deus, a todo vapor Também esbanjando seus erigun Porque é samba, é alegria Música Vem comigo Vem com o amarelo Chácara do ar Vem com o amarelo Coração, é isso aí Graças a Deus Uhul Música 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 Música